São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhão, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José. Servindo um Estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso, vários me tentaram fugir. Eu também quero mais de um a cem, a minha chance é zero. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão. Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode pôr, moleque, é gente fina. Tirei um dia a menos, ou um dia a mais, sei lá. Tanto faz, os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mata o tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher. Estupra a dor é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelho e beijo os pés. E sangra até morrer na rua dez. Cada detento, uma mãe, uma crença. Cada que numa sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas. Sangue, vidas e glórias. Abandono, miséria, ódio, sofrimento. Desprezo, desilusão, ação do tempo. Estouro e bença, química, pronto. Eis um novo detento. Lamentos no corredor, na cela, no pátio. Ao redor do campo, em todos os cantos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão. Aqui não tem santo. Preciso evitar que um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege. Pra viver no país das calças bege. Tique, taca, ainda é 9h40. Relógio na cadeia, ando em câmera lenta. Rá, tá, 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 mas o metrô vai passar. Com gente de bem, apressada, católica. Lendo jornal, satisfeita, hipócrita. Com raiva por dentro, a caminho do centro. Olhando pra cá, curiosos, é lógico. Não, não é não, não é o zoológico. Minha vida não tem tanto valor. Quanto o seu celular, seu computador. Hoje tá difícil, não saiu sol. Hoje não tem visita, não tem futebol. Alguns companheiros têm a mente mais placa. Não suporta o pédio, arruma criaca. Peças a Deus e a Virgem Maria. Faltam só um ano, três meses e uns dias. Tem uma cela lá em cima, fechada. Desde terça-feira, ninguém abre pra nada. Só o cheiro de morte, pinha o sol. Um preso se enforcou com o lençol. Qual que foi? Quem sabe não conta. E atirar mais um seis de ponta a ponta. Nada deixa o homem mais doente. Que o abandono dos parentes. Aí moleque, me diz. Então cê quer o quê? A vaga tá lá, esperando você. Pega todos os seus artigos importados. Seu currículo no crime, limpa o rabo. A vida bandida é sem futuro. Sua cara fica branca desse lado do muro. Já ouviu falar de Lúcifer? Que veio do inferno com moral. Um dia, no Carandirupão. Ele é só mais um. Comendo rango azeiro, com pneumonia. Aqui tem mano de Osasco. Do Jardim Davi, o Parelheiros, Mogi. Já de Brasil, Bela Vista. Jardim Ângela, Heliópolis, Itapevi. Paraisópolis, ladrão, sangue bom. Tem moral na quebrada. Mas duas escadas, só um número, mais nada. Nove pavilhões, sete mil homens. Que custam trezentos reais por mês cada. Na última visita, o Ninguinho veio aí. Trouxe umas frutas, malboro, fríligo. No piloto, lá da área, botou. Com cadete vermelho, placas de Salvador. Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa. Com uma nove milímetro, embaixo da blusa. E nem vinha o ventar. E os mano, onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar. Aquele puta é gresso, piloto é corno manso. Ficava muito todo e deixava a mina só. A mina era bige, ainda era menor. Agora faz chupeta e troca de pó. Esses papo me incomoda, se eu tô na rua é foda. É, o mundo roda, ele pode vir pra cá. Não, já, já, meu processo tá aí. Eu quero mudar, eu quero sair. Se eu tombe esse fulano, não tem pá, não tem pum. Vou ter que assinar o 121. Amanheceu com o sol, 2 de outubro. Tudo funcionando, limpeza, jumbo. De madrugada eu senti um calafrio. Não era do vento, não era do frio. Acerto de ponta, tem quase todo dia. E até outra logo mais, eu sabia. Lealdade é o que todo preso tenta. Conseguir a paz de forma violenta. Sem o salafrário, o sacanear alguém. Leva ponto na cara, igual o Frankenstein. Fumaça na janela, tem fogo na cela. Fudeu, foi além, se pã, tem refém. Na maioria se deixou envolver. Por uns cinco ou seis que não tem nada a perder. Dois a dois considerados, passaram a discutir. Mas não imaginava o que estaria por vir. Traficantes, homicidas, entelionatários. E uma maioria de moleque primário. Era a brecha que o sistema queria. Abre o IML, chegou o grande dia. Depende do sim ou não, de um só homem. Que prefere ser neutro pelo telefone. Ratatatá, caviar e champanhe. Florifó é almoçar, que se for da minha mãe. Cachorros assassino, classe é climogêneo. Quem mata mais a dança, ganha medalha de prêmio. O ser humano é descartável no Brasil. Como um mal desusado ou bombeu. Cadeia, vale o que o sistema não quis. Esconde o que a novela não diz. Ratatatá, sangue jorra como água. Duvido da boca e nariz, o senhor é meu pastor. Perdoe o que seu filho fez, morreu de bolsos. No salmo 23, sem padre, sem revolta. Sem arma, sem socorro, vai pegar HIV. Na boca do cachorro, cadáveres no poço. No pátio interno, Adolf Hitler, sorri no inferno. O robocop do governo é frio, não sente pena. Só ódio, me rio como a hiena. Ratatatá, friori em sua gangue. Vou nadar numa piscina de sangue. Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário no Detento. Tagelapur do povo, abandono favorito. Tagelapur do povo, levantar na piscina. Tagelapur do povo, tearing atirar na piscina. Jogi, sentou praça na cavalaria E eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jogi Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem Para que meus inimigos tenham maus e não me toquem Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam E nem mesmo em pensamento eles possam ter Para me fazerem má Armas de fogo meu corpo não alcançarão